DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ Boca que gela, pica, boca que congela, pau Na moral Ela me mamou com bala house Foi no beco do meio que começou a daltar os proibidão E ela começou a jogar Não manda uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Porto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me faz esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Porto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me faz esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Porto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me faz esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Porto house na língua, amor Eu tenho uma brincadeira, 9 e tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, 9 e tu vai gostar É em pá, é pá, é pá Se tem em vá, não me chupa, se tem vá, você me dá 4x4 dá 8, menos 3, sobra 5 Nossa, somente esse vídeo aí pra mim pegar a onda Eu tenho uma brincadeira, 10 e tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, 10 e tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, 10 e tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, 10 e tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, 10 e tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, 10 e tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, 10 e tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, 10 e tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, 10 e tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, 10 e tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, 10 e tu vai gostar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti